Nada Te Prometo Eu Nasci Tão Pobre, Assim Quis O Destino, Mas Também Os Pobres Têm Direito De Amar. Tu Hás De Querer-me, Sem Olhar Os Trafos, Que Cobrem O Corpo De Vaidade Sem Valor. Para Proteger-te, Dou A Minha Vida, E Para Querer-te, O Meu Coração. Amor de Pobre, Ofereço-te Querida, Amor de Pobre, Que Jamais Te Deixará. Se Te Interessa Esta Proposta, Que Carinho, Decide Agora, Porque Não Suporto Mais. Amor de Pobre, Sem Mentira, Nem Precado, É A Mais Pura, Infilção Do Coração. Amor de Pobre, Se Te Decides A Querer-me, Eu Te Juro, Somente A Ti, Entregarei O Meu Amor. Amor de Pobre, Eu Nasci Tão Pobre, Assim Quis O Destino, Mas Também Os Pobres Têm Direito De Amar. Amor de Pobre, Tu Hais De Querer-te, Sem Olhar Os Trafos, Que Cobrem O Corpo De Vaidade Sem Valor. Para proteger-te dou a minha vida e para quererte o meu coração. Amor de pobre, sem mentira, nem pecado, é a mais pura intenção do coração. Se te decides a querer-me, eu te juro, somente a ti enxergarás o meu amor.